Acabado de fumar o cigarrinho, para começar. Acabado de fumar. 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 . 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que tipo é partido? Caralho! Moidou de carnes. Prata 1. Prata 1 Prata 1. Só que esta merda, como o jogo foi abaixo, está tudo sem arranco, não sei porquê. Eu gosto de defender A, não gosto de defender ao B, só que estes cabrões, foda-se, até nerva. Gobi? Se calhar não, e dai não sei, está tudo espalhado. Mau, está a correr bem isto. Reteta ai. Pois pelos vistos mandam nisto, mandam. Restam 30 segundos. Ou então sou eu que não estou a jogar nada. Também pode haver esta opção. Eu disse que era no A. Segue apresenta. Entrou para dentro. Vai-te aparecer ai à tua frente. Mas morrer nem sabes de onde é que vens. Eu avisei-te. R6. Ai. Isto vai correr bem vai. Não sei. É que eles foda-lou mas é defender o A. Começou o caralho é que começou. Caralho. Também só sabem até cá ver. O que? Foda-se estes gajos parecem tem a mira telecomandada Para caso gostei no A e no B também Foda-se cacoça Aqui no B este contentor está mais baixinho Na esquerda Não abram os olhos não incluindo eu Ainda não matei ninguém Ai nem sei o que é de fazer Foda-se mas esta merda eu digo de uma coisa Bom assim não Olha aqui é o ZF K Ah não Não vai Ai Não vai Spike plantada Foda-se 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 Sim as minhas alterações foram no A Foda-se 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 Isto é fácil, é preciso é um gás ver os truques dos gás Hora de explodir O que é que é que é que é um gás? mal, eles vão entrar no aqua, de certeza por acaso não na cabeça garoto rotete aí ai tá toda a família aqui juntinha tá toda a família juntinha Na moral, você morreu. Os garotos só sabem entre KB. Eu mesmo assim mal. O que é que é que eu me baixe? Spike plantada. Último jogador vivo. Até logo, snacka. Ok. 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 Segue Cagando a filha da puta É com caralho Olha pra mim e sai porque eu estou do seu lado Vamos do operator para ver o que isto dá Ah não, já então vamos do operator Quem é a woman? Quem é a woman? Os guys nunca defendem é sempre Quem é o inimigo? Manda cura Manda cura Manda cura Você não matará meus aliados Opa, não pode ser Foda-se É, já vai atrapá-se aqui até os cagos Não pode ser 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 Não, 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 não. Opa, mas tomaram o A. Ninguém vai ao A. Ninguém vai ao caralho. Assim vamos para D. Vamos. Esqueceram o lugar deles. Sim. Gol aí. Olha o caralho. Tá mal, Freitas. É confio-me uma grande merda, és a primeira a morrer. É foda-se, assim nada. É foda-se. É foda-se. 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 Ricarregando Muito forte T pensa Ricarregando 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 Para que? Não dava a volta Para que? Para que? Para que? Para que? Para que? Como? Não esquecemos, sobrevivemos. Ah, já estão mortos todos, oh caralho. Não existe fuga! Volta no jogador firme. Não existe fuga! Volta no jogador firme. Bem, está uma nova hoje. Foda-se! Qual que não? Não desistir, não é? Está igual. Quanto mais meter rondas, mais menos 10. Peguei. Peguei daqui. Peguei daqui. O que é isso? 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 Olha Radiante! Olha o bug do jogo! É que um print screen só para... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aumentei, aumentei muito Caiu um pouco, caiu muito Foda-se Um cigarro que é para o stress acalmar Nossa, é mesmo Já é a segunda vez que isto me acontece Isto deve haver um bug no jogo Não, não, porque já está, olha lá Já voltou ao normal É um bug mesmo do jogo Depois volta ao normal E se sobes Se é preciso é calma Será que este gajo quer jogar comigo? Este gajo é cavalão Olha, já viu uma arma destas no jogo A arma está fixa Outro competitivo Fica para ir para bronze 3 Assim, olha, faço de companhia Estás bronze 2 E assim, se eu perder, passo para bronze 3 Então eu coloco-me aquela bronze 1 Vem aqui junto com os pratas Está certo Está uma merda qualquer Boas 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 Agora, agora Deve ser Tuga Com tanta indecisão Vai cair Vai ficar em AFK Por que eles a brincarem com a Spike? Hello? 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 It's a long run! Sorry, sorry, sorry! Go A team, go A, go A. A clear, A clear! Vamos lá O que é que é um jogador? Caralho! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Desculpe time Ok Parece que tem um tiro foda-se O que é que é um jogador? Sagewater em meio Coral C Caralho Caralho Um cara está no C Um cara está no C Eu me peguei, desculpe Um cara está no C Não pegue, não pegue Um cara está no C Eu preciso estar cobrado Um cara está no C Você? Eu não venho Não pegue Mas o cara está no C Má que é caindo com ele? Ela está na top Um cara está beat Ah, um cara beat e um cara está chegando O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vocês já respirem Foda-se Apenas o round. Apenas o C. Apenas o C. Ele está no box, acho que Seid, você pode voar? Estou atrás O que é o Mredo? O que é o Mredo? Estou atrás Estou atrás Estou atrás Estou atrás Troca de lado Estou atrás Estou atrás Estou atrás Estou atrás O que é isso? 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 O que é? 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 Muito bom. Muito bom. Quer dizer alguma coisa, Sete? Vou pegar o Sete. Alguém comprou isso para dar obrigada. Obrigado, obrigado. De nada. Vamos ver se esse aqui também oferece qualquer coisinha. Pois não, Freitas, nem viu nada. Eu nem sabia que estava sem ainda. Olha essa aí, essa aí preciso de cura. Tu ir, tu ir, tu ir. Double doors. Double doors. Ficou até um inimigo. Ficou até um inimigo. Obrigada. Boa churra. Eles querem morrer? Ótimo. Foda-se, estes gajs nunca estão juntos, estão sempre separados. O gaj nunca sabe o que há de fazer. Dois longos. Dois longos. Uma na 70. Já estive radiando com esta conta também, ó surra. O que você quer? O que você quer? Torreta a Poços. Vamos. Vamos. Ah, caralho, insisti, não devia ter insistido. Estão sei, estão sei. Não devia ter insistido, caralho. Matei um devia ter fugido para trás, já espero que os outros chegassem. TPA. Ui, grande tiro. Dá save. Dá save, Oban. Não te mates. E a reina teve um timing contra mim. Foda-se, foi um headshot do caralhão. Sombra. Foda-se. Teve tipo um timing, eu estava a olhar para o som. E a igreja aparece-me ali. Teve sobre tudo. Aconteça tudo. E eu ali também fui burro. Matei um devia ter esperado, devia ter R4 que vocês rodassem. Para entrarmos os 5 contra 4. Mas não. Estúpido, fui picar. Eu ali na outra ronda também entusiasmo ainda fui procurar a R4. O cabrão tem o spray que eu quero. Nas facções. Eu o beijo. Ele já tinha o BIOL. Ele está carregando, ó. Feito hoje. E eu sei o que eu quero ir com os 10x. Eu não soube que a R3. Eu não soube que os 10x. Eu estou a fazer mais. Eu sei lá. Eu tenho que ir com o personagem, você. Eu sei lá. Eu sei lá. Seite está no C. Então entra B. Estou todo frito. Estou muito bem. Estou aqui. Ah, não. Estou aqui. É o que eu tenho. É esta. Estou aqui essa... Foi o primeiro estú esperando. Sim, eu posso ir lá. Não sei o primeiro estúe. Torreta Mostras 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 Estou encostado ai as coisas, a direita, e ai estou eu. Agora vou dar o operator para foder os operators dele. Vê se consigo. Não sei o que está acontecendo. Tu me estás a cargo. Torreta a Poços. Avante! Vá lá time! Vamos ver. Foda-se, cagal do caralho man. Está um Evan. Está um Evan. Está a descer. Está um Evan. O que foi que ele acertei o tiro e a vida está a salvar o forçante. Até e quando eu estava a tirar o operator por o jeito aparece uma uma na frente. Quero. Tu queres alguma coisa? Tira o meu e o tiro dela. Estão todo cheio. Estão todo cheio. Estava a correr tão bem a surra. Foda-se. Que merda. Estava a correr tão bem isto. Estava a correr. 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 Ai, como o caralho, ta um short Isto é como caso bom Vão assim, um trapaçozinho todos, que é para ficarem a abrir os olhos Um short Tá bom Um Dumbledore sem tomar smoke Acertei-lhe, uma vez na cabeça e uma no peito, 135 e não morreu Coralpa! Seinkale! Hora do teste de praxe Foi um single arena a correr, eu não estou conseguindo mexer esta arena, está bem vazio assim. Não é, 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 não é. Tchau. Torrenta a posta. Gostei, gostei, gostei. Último CT. Estou levantada. Gostei, gostei. Vamos tentar isso aí. Espalha aqui. Tchau. 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 Não se fico, não se fico, não se fico. Não se fico, não se fico. Não se fico, não se fico. Ah, caralho, enganei minuto. Então... Tchau. Pra você. Tchau. Tomando a visão, recarregando. Tomando a visão. Coceura, cara. Tchau. venham cê venham cê venham cê olha o parvo isso o homem está por cima da caixa o homem está por cima da caixa o homem está por cima da caixa caralho tenta vencer por trás tenta vencer por trás aquela atrasada me plantou mesmo aquilo mesmo diferente para mim opa foda-se isso do da da O que é isso? Esta puta desta sede vem sempre para onde a gente vem O que é isso? 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 Resta um inimigo. 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 Opa, foda-se Tá calada, freitas Ou sou eu, ou é as equipas, ou o caralho que o fodam Estávamos a ganhar, pá, foda-se Como é que aquele carrinho Como é que aquele carrinho vem ter comigo e foda-me Cor, 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 passe Onde está o City? City não, o City Chene, o City T, T T Oh man, T Wong, Wong, Wong Se Ai que eu estava mesmo a ver Não, não, caga nisso Isto está a correr mal com a double Quanto mais com a double Sem a double Melhor estar quieto Ver se ao menos conseguimos empatar esta merda Solta o chale-me tango O que é isso? Estão em cima dessa cena de metal Que timing, que timing que os homens têm Que timing Que timing Obrigado Que timing Estão igual Era bom, era Ainda 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 Acha, acha! Aaaaah, caralho! Vitoria dos detensoiros! Nao, nao, nao! Aaaaah, desce mais um bocadinho! Aumento aí! Desce, desce, sobe, desce! Aaaaah, não vem! Eu? Não, não, aceites! Ah, não, tu és aceites! O, tua colega! Não estava a jogar contigo! Estava, 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 estava! Que cabra mesmo! Partido aí! Oh, Freitas! Eu tenho que fumar um cigarro, estou nervoso! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Eu sei, jogar mais ou menos com todos, só não me oriento é com o Burritos ainda, o Burritos e o Sefer O Sefer é a minha mesma impressão O boneco que eu gosto, o boneco que eu jogo mesmo jogo é ou reina ou sova O que mais gosto de jogar é mesmo com o Sefer Foda-se Não digas nada Tá cheio de ping tu Atende a minha irmã e cá Agora vou de sede, vai haver uma ganda merda Ai ai Gobi Tá um homem em cima na janela Tchau 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 Ok, zlp Vou fechar o mid Vou fechar o mid E outra vez, gobe E com caralho Vou descarregar-lhe um coito Descarrega-lhe um coito Descarreguei-lhe um clipe e não morreu Tirei-lhe 120 Bem Se eu chego a perder este Vou fazer uma pausa no jogo Tirei-lhe um coito Gobi Gobi Tirei-lhe um coito Tirei-lhe um coito Tirei-lhe um coito Tirei-lhe um coito Mostra-te aqui na janela É bem, é bem E a gacha vem picar aqui, porquê? Ele se mata Por que a gacha vem picar aqui? Ele te ignorou e depois vem picar sem razão nenhuma Ainda não surra O caminho das... O caminho disto nem chega a errar dentro Nem a ouro quanto mais, nem a prata 2 quanto mais Spike plantada Inimigo afinal, você não matará meus aliados Aqui É tantos Estão todos no bombsite Prata 1 Está um bocadinho perdi agora Este está no mesmo caminho Vou ver Vou ver Vou ver Porra Este também deve ser dores que zoou Cagando a filha da puta Suba o caralho Cagando a filha Foda-se, engana-me-se no botão Obrigado Os gajos também devem ser alérgicos ao lado, de certeza Olha, foi preciso falar Ei, ei, ei Aqui Spike plantada Sua missão não apagou O último jogador vivo Ah, caralho Foda-se Sempre tenho o Aníbal na mão, perca esta merda Obrigada Obrigada O que ele vai picar vai se fuder O que ele vai picar vai se fuder Eeeeeh Tese Já vi, já Sam siu foi merda Tens uma Vendel, tens uma Vendel. Atrás. Não gosto de Vendel. Então traz essa para mim. Ok, ok. Essa? Eu sei o que precisa ter feito. Tu aqui, tu aqui atrás. Pede, pede, pede. Eu tenho, Fred. Lá seguindo nova, surra. E freitas. Ei, gente. Sombras. Há. E aí Eu tenho, pessoal. Eu tenho que ver isso. E aí Gobi, Gobi Gobi... Gobi, Gobi 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 um inimigo te curando dá de fios nessa merda mal, 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 mal vê lá, vê lá, vê lá queres ir ali para o meio, oh mano que eu meto a barreira e tu sobes por cima da barreira vai subir desculpa, desculpa, desculpa desculpa, desculpa ah, caralho resta um inimigo nice desculpa, mano somos Valorant, somos guerreiros ah, dai, 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 dai ai, 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 ai desculpa retinente pronta nem temos todas as nuas volte pronta ai um 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 caralho queriam queriam fugir dali É bem, Cypher Carrega, carrega, não mexas mais, não mexas mais Não mexas mais, está sempre a carregar Houve uma vez que isso aconteceu e a bomba rebentou A seguir é que vai ser o caralho a atacar Carrega, carrega Carrega, carrega Carrega, carrega Carrega, carrega Carrega, carrega, carrega Eu já tenho o aníbal. Você não matará meus aliados. Eu já tenho o aníbal. 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 Eu já tenho... Eu já tenho o aníbal. Foda-se, esta merda é fodida de matar aquele bicho que roubou com a pistolinha. Só vai 15 de vida. Só vai 15 de vida. Fanta ou Vendor? Pessoal, surra, Fanta ou Vendor? Fanta ou Vendor? Fanta ou Vendor? Fanta ou Vendor? Fala! Fala! Não matem-te-se. Não matem-te-se. Espera. Bom dia! Reina pensa que sabe muito, mas ela estava literalmente a matar. Era só tipo esperar para, tipo, ao almoço matar e não chegávamos nas costas. E mais já estava apontado e tudo? Façam passar vergonha. Queres uma skin compra? Foda-se. Eles vão te temer. Bruto! É melhor fugir. Inimido ou batido? Agora moda-se. Não se você matem-se, não se você tira de refletir. Não vai até. Não vai. Não vai. Não precisas que ela está morta Espera Vem time Querem experimentar ir a mid? Já puxaram o mid, já puxaram o mid Falta uma orb Não 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 And he can't plant a bomb, WTF just don't be toxic Para pôr a barreira f***-me Você não matará meus aliados Ficou mal jogado Porra tinha vez de todos os lados Man, eu para pôr a barreira lá em cima f***-me Safe, safe, safe Eu vou de porto, eu vou de porto Eu vou de porto Gostou 30 segundos Gostou 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 Querem entrar no A que eu meto a barreira para o robô não nos f***-me Go away, go away, go away Go away não, go B, go B Eu vou larkar aqui Matar rotações TP Aqui Subiendo O que é isso? Ah caralho era para que eu não me apanhar foda-se Desculpa tim Estou 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 A garganta está a picar o jogo inteiro agora diz não pique Wow Manuela foi toxica a bolsa da report E você Everyone throws some rounds Pessoal 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 2F e 8HP 2F e 8HP Essa é um inimigo Nice team Nice 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 Vou fazer uma pausa agora mesmo Pessoal vou fazer uma pausazinha Estão a ouvir? Na rua, na rua Vai, tem maluco Então, caiu, caiu muito Aumentou muito, caiu E aumentou, está mal Aqui é bronze 3 Já viste aqui, no ato é bronze 3 Ou surra, está quase a prata Como é que o amigo surra está? Depois a gente vai ver a freitas Amigo surra, amigo surra Apaguei-te dos amigos, ok Ah, a freitas está aqui Aqui Está bronze 1 No ato E aqui o amigo surra Amigo surra Prata 2 Já está prata 1 no ato Sim senhora Tu agora para preencheres o ato E subis para prata 2 Tens que fazer vitórias a prata 2 Mas diz-se que o tempo vais lá ao freitas Também tens feito poucos competitivos Tens que fazer mais competitivos E fazer aquilo que eu fiz Pico aqueles gaios que estavam a jogar bem Convidei-os para o grupo São tugas e todas É para aqui Isto parece que estás com outra coisa Aquilo que as mulheres têm Está a ver? É para aqui Queres fazer mais competitivos E tu para marcares alguma coisa Agora Tens que Ser bronze 2 Exatamente Tu és bronze 2 Tens que ter vitórias bronze 2 Para deixares de ser bronze 1 E passares a bronze 2 Bem Vá Eu vou fazer uma pausa Já acabei Mais um bocadinho Então vá Até mais logo